O caminho tem sido positivo, temos marcado, temos criado, não deixamos jogar a equipa contrária, ainda queremos deixar de jogar menos, ou seja, tirar ainda mais espaço e mais tempo, mais acrescidos ainda com bola e sem bola, contra não conceder remates à nossa baliza, cantos, seja aquilo que for, enquanto ameaça a nossa baliza, portanto estamos no caminho certo, agora sabemos perfeitamente que podemos jogar muito mais e estamos muito melhor, mas é este o caminho. É sempre importante, é sempre importante e é fundamental para quem está lá dentro, para quem decide, para quem corre, para quem sofre, para quem marca, para quem falha, é fundamental haver apoio sempre, quando se ganha por dois, quando se ganha por cinco, sabendo que a nossa cultura passa por ganhar sempre por mais, mas é importante estarem sempre connosco, é importante os jogadores sentirem esse mesmo apoio. Para quem está bem de fora, pensa que é fácil, estamos sempre por cima, mas é complicado engendrar sempre soluções para conseguir encontrar o caminho. A verdade é que eles têm conseguido com muito mérito deles e têm conseguido ser muito variáveis e portanto eles estão de parabéns para aquilo que fizemos até agora, sabendo e tendo consciência total de que podemos fazer muito mais. Vamos encarar da mesma forma que encarámos os outros jogos e vamos tentar dar o nosso melhor para ganhar o jogo, para fazer mais golos do que o jogo anterior. É sempre bom marcar golos, mas o mais importante é a vitória. Seja quem for, é bom.